Não usa a miastenia como desculpa, não se acostume, não crie o hábito, porque isso vira hábito. Reclamar vira hábito, ficar angustiado com a vida vira hábito. Dá um trabalho danado, gente, dá um trabalho danado, ficar reclamando, não sei o que. Usa essa energia que você está usando para isso, para olhar o outro lado, para pensar o que você está aí, para pensar o que você pode fazer, para pensar o que você ainda consegue fazer, sabe? Se você lida com alguém com miastenia, outro dia eu estava conversando com uma pessoa que lida comigo, eu tenho miastenia, e ela estava lamentando, porque eu não consigo mais fazer aquilo, porque fica triste e me vê assim, porque não sei o que, porque lamentava, porque eu não ajudo mais nisso ou naquilo, porque sabe que a Eliane está sobrecarregada, que é muito triste, porque você conseguia fazer, agora você não consegue, porque antes você... e eu virei e falei assim, uou, foi com camur, tá? Não foi ou não, o ministro foi assim, uou, tudo bem, você tem razão, você tem razão de sentir essa tristeza, eu compreendo que você sinta essa tristeza, entendo que você sinta essa tristeza, mas olha só, olha pelo outro lado, eu tirei a fralda, eu estava de fralda um tempo atrás, eu estou tomando com isso sozinha, eu estou aqui, eu consegui sair, eu estou aqui com vocês, sabe? Não entra nisso não, não me atola com esse tipo de coisa não, com esse tipo de energia pesada, não! A gente não pode ignorar que tem a doença, eu não ignoro que tem a doença, sabe? As pessoas falam, falam assim, não, eu tenho, nossa, mas você fala sempre disso, é, eu convivo com isso, e eu não posso me esquecer, não, não dá para esquecer, ela me lembra, se eu esquecer, ela me lembra, então eu convivo com ela, mas eu não vou deixar isso me paralisar, e eu quero viver coisas boas, então vamos lá, não use, não entre com esse hábito de reclamar, de só olhar o lado ruim, a gente tem dias que para e olha, eu tenho uns vídeos aqui reclamando, inclusive, olha e fala, nossa, é horrível, é assim, é assado, a pessoa não entende, o médico isso, as pessoas isso, a sociedade aquilo, a minha estenia isso, o mundo aquilo, e acabou, é isso aí, agora vamos lá, terminou? Vamos em frente, vamos em frente, sabe? Vamos em frente, não dá para a gente ficar remoendo isso muito tempo, vamos trabalhar em cima daquilo que a gente tem, do que a gente pode fazer da melhor forma, e não usa como desculpa, a minha estenia precisa ser a razão para você fazer as coisas, e não a desculpa para você não fazer, não é justamente porque você tem a minha estenia que você está conseguindo fazer isso, que pode parecer pouco para os outros, para a sociedade, e para os seus olhos do passado, para quem você era do passado, mas para quem você é hoje, nossa, é muita coisa, então comemora, comemora, que é a dita anterior, e não usa como desculpa. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.